Gente, é o seguinte, estou passando aqui rapidinho para convidar vocês, né? Olha só a gente morrendo de preguiça, o barãozinho está ali do lado. Convidar vocês aí a seguir a gente lá no Kawaii, que está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que quem não tem o aplicativo instalado, instala, está aqui na descrição, clica aí, peraí moça. Clica aí, instala e coloca o nosso código aqui do canal, porque assim gera uma certa graninha para nós e para você também, tá bom? Então aí você também vai ter o seu código, onde você pode passar para os seus amigos e seus amigos também vão estar instalando e vão estar gerando aí uma certa quantia. Ajuda bastante aí a galera a comprar ração, né? Comprar vermigo, comprar vacina para os seus cães. Então aí é um dinheirinho extra, né? Então quem quiser participar, siga a gente lá, também coloca o nosso código para estar ajudando, tá bom? E quem tem mais dúvida, dá uma pesquisada aí a respeito do aplicativo, vocês vão ver que tem gente aí, tem gente que está ganhando 5 mil reais, gente, com esse aplicativo. Tem gente que está ganhando muito mais que isso. Então ajuda muito mesmo, sendo que você não vai gastar nenhum centavo. E outra coisa, se você não quiser ficar, por exemplo, gravando vídeo toda hora, né? Tem a questão também, que até mesmo quando você assiste os vídeos, vai gerar também. E também, caso outras pessoas também usem o seu código, também vai estar gerando para você também. Tá bom? Então dá uma olhadinha lá, pois vale a pena mesmo. Agora mesmo eu estou vendo que tem muita gente desempregada, muita gente correndo atrás e muita gente com o celular na mão e não sabe bem o que fazer, né? Então aí dá uma opção legal para você estar ganhando uma renda extra aí mesmo na sua casa. Forte abraço! Não se esqueça, siga a gente lá no Kawai, que está aqui na descrição desse vídeo.